Essa banda merece a sua atenção. É isso aí, Fernando Resco, gente carioca. Pedro, você está desde o início da formação da banda? Sim, a gente... Bom, a história começa um pouquinho antes, né? Eu, Marcos e Marcelo, a gente tocava com o Fausto Fawcett, né? Até o Laufer está aqui hoje, que era o guitarrista da banda, um dos guitarristas, né? Eu era o outro guitarrista. E o Marcelo, paralelo, ele já vinha tocando com o pessoal de música africana, os estudantes da Guiné-Bissau, Angola, que estavam ali na Lapa, e que começou o movimento, né? O pessoal tocando, o pessoal dançando, era uma festa, uma música muito dançante, né? Bom, o Fausto acabou, assim, a gente fez uma performance com a Fernandinha Abreu em maio do ano seguinte, ali, já em 88, né? E aí, foi parando, e a gente foi para esse trabalho do Marcelo, né? Tocar com os africanos. Então, o contato começou ali, o Marcos e o Marcelo tocando com os africanos na Lapa, no Teatro Mágico em Botafogo, né? E, um pouco depois, as gravadoras começaram a querer o trabalho, né? Algumas gravadoras, poxa, a gente queria gravar vocês, mas a maioria dos africanos estavam voltando, eles eram estudantes, né? Então, eles estavam concluindo o curso, voltando. E a gente estava com essa vivência de música africana, com um monte de ideia na cabeça, né? Começamos a gravar uns grooves, umas coisas. O Marcos já escrevia, hoje o Marcos é o revista do Rapa, né? Várias músicas conhecidas e tal. Ele já escrevia, em 87, 88. O que a gente fez? A gente pegou essas letras e passou para o Yorubá, né? Eles estudaram o Yorubá, na época, com o Etienne, Eduardo Etienne, né? E surgiu o primeiro trabalho do Afrika Gumbi, né? Nessa época que a gente tocava com os africanos, era a Afrika Obota. No finalzinho, virou a Afrika Gumbi e veio essa formação, que é a dos discos, né? Então, o disco de 89 era todo cantado em Yorubá, né? Todas as letras do Marcos passadas por Yorubá. Bom, passaram-se muitos anos, o Marcelo começou a tocar com o Rapa também, a gente não conseguia muito coexistir, a gente não tinha tempo para fazer as coisas, né? E foi deixando lá, foi ficando muito parado. E agora, em 2009, 2010, a gente voltou a gravar. Na verdade, durante todo esse tempo a gente se encontrava, fazia umas coisas, mas só nesse período de 2009, 2010, que a gente voltou a gravar. E aí saiu, o resultado foi esse disco do Refrain Queato que a gente está lançando, né? E que vai tocar aqui hoje. Bom, é a luta de todos, músico principalmente, a mais uma banda tão forte, né? E inovada, que inova a música popular brasileira, misturada com a África, com tudo. Que as nossas raízes também são assim, né? Nós somos todos ligados com a África, por que que não? Todo mundo de lá. Portanto, sucesso para você. Obrigado, querido. Prazer. Obrigado. 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 Estou tirando Estou tirando Estou tirando A gente vai ser vivo Estou lá e de tudo Estou tentando falar orar mais your heart Estou tentando falar Eu tenho que fazer Eu sou Patrícia Ramalhete e eu também estou no Gente Carioca. Sem eles não existimos, sem eles não estamos aqui no ar, sem eles, sem vocês, o programa não existe. Os nossos comerciais. Ai, eu perdi a voz, que horrível, né? Minha professora me condenou. Super vídeo produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas de reportagem. Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 22671634. 22476017. Super vídeo locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Super vídeo locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Você está assistindo Gente Carioca. Continue plugado na gente. Esse é meu vinho.